Uma mulher de 40 anos, identificada como Claudete Garcia, foi agredida e ferida pelo seu companheiro no final da tarde de ontem, próximo à rodoviária da cidade de Rolândia. Testemunhas teriam presenciado a agressão e acionado a polícia. Foi informada por um popular de um veículo que falou que tinha uma mulher ferida perto da rodoviária, estava gritando socorro na rua. A viatura fez contato rapidamente com a vítima e informou que era um convivente dela, de nome Douglas, e que ele estava trajando roupa toda preta. De pronto, dessas características, a viatura saiu em diligências e logrou êxito em abordar esse indivíduo com essas características de nome Douglas. E ele, de pronto, já admitiu que ele tinha brigado com a companheira dele na rua e que ela tinha se ferido. Foi dado voz de prisão para ele, lido os direitos constitucionais dele, encaminhado aqui para a delegacia, para a autoridade policial, tomar as providências cabíveis com ele. Após ser agredida, a mulher conseguiu correr até um bar que fica próximo à entrada do Jardim Manuel Miller para pedir ajuda. Ela foi ferida no pescoço. Foi na região do pescoço ali, era preocupante ali no início, mas foi visto lá que não foi nenhuma arma branca lá. Aparece que eles brigaram com um caco de pedra de alguma coisa lá e acabou saindo um pouco de sangue mais lá, por ser na altura do pescoço, né? Mas nada tão grave lá, o que seja mais profundo. Ambos são moradores de Maringá e estariam aguardando um ônibus para irem até Londrina e embarcarem em outro ônibus que teria como destino o estado de Santa Catarina. O agressor, identificado como Douglas Calisto Baldino, de 25 anos, já é conhecido do meio policial. É, diz ele aí que ele já tem um homicídio, né? Só que foi por legítima defesa que ele já pagou tudo aí perante a justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho